Fala galera, beleza? Pessoal, referente a esse vídeo aqui, esse vídeo aqui vai ser outro vídeo bem parecido, tá? Só que com outro produto, bem mais fácil de vender pra vocês, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou mostrar pra vocês como é que você vai criar um vídeo review e se você quiser, você vai poder cortar esse vídeo que eu tô fazendo agora aqui e subir no teu canal do YouTube. Porque ele já vai ser um vídeo review da ferramenta em si e você vai poder usar ele pra subir no teu canal, pra promover e ganhar comissão com as tuas vendas. E se você acha que essa estratégia não dá certo, olha o resultado da galera que tá vendendo já o Shopify Monster com a mesma estratégia, tá? Lembrando, a diferença é que esse produto aqui é de R$29,90 e o Shopify Monster é de R$600. Então a tendência é que esse produto aqui converta 10, 20 vezes mais do que o Shopify Monster. Então se você fizer direito, se você assistiu o vídeo até o final, é bem provável que a estratégia funcione pra você que colocar em prática, tá bom? Bom, com relação a... Tem muita gente que eu ouvi reclamando que agora que ele vai subir o vídeo o YouTube dá um erro lá, dizendo que tá infringindo alguma coisa dentro da plataforma. Esses vídeos estão todos com licença de Creative Commons. O que você pode fazer pra evitar problema, corta a introdução, dá uma cortada no vídeo pra não ter problema e faz o upload dele normal que você não vai ter nenhum tipo de problema. Esse vídeo aqui é interessante você cortar da parte que eu for falar sobre o review do produto, tá? Como é que você vai vender. Existem outras formas de você vender. Então, por exemplo, o que você pode fazer é fazer um vídeo pro YouTube falando da tua experiência com esse produto. Então você vai falar assim, ah, pô, eu comprei esse produto lá do vendedor global, tem muita aula, tem muito conteúdo, super barato, aprendi muita coisa, etc. Então você pode fazer um vídeo assim, que converte bastante também. Beleza, pessoal? Então se você curta ganhar dinheiro, se você curta essas estratégias, a estratégia da filiado tem dado muito certo, tem muita gente vendendo meu curso de Shopify Monster agora, sem gastar um centavo de tráfego. Então se você curta essa ideia, se você curta essa forma de ganhar dinheiro, aperta o like aí, compartilha esse vídeo pra ajudar uma galera que precisa ganhar dinheiro. Não esquece de ligar o sino, senão você não fica sabendo dos próximos vídeos. E pessoal, de coração, compartilha esse vídeo, põe lá no teu WhatsApp, no teu Telegram, no teu Facebook. Muita gente tá precisando de ajuda nesse momento. E eu garanto pra você, segue o que eu vou falar nesse vídeo, que vai dar certo. Você não tem que investir nenhum centavo, você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento extra, nem nada. É só você seguir o que eu vou falar pra você nesse vídeo, que a tendência é que você tenha resultado. Tá bom? Vamos pro vídeo. Eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, só pra vocês verem o tanto que vende esse Ferramentas Milionárias, tá? Então aí tá só um pouquinho pra vocês verem o tanto que vende. Eu tô passando bem rápido nos meus dedos aqui, só pra não ficar demorando muito. Se for devagar, olha só. Aí que vai. Então é um curso que vende bastante, porque tem um ticket médio baixo. E só pra vocês verem do Shopify Monster, como o pessoal tá vendendo bastante, você pode ver aqui, todo dia tá tendo venda. Hoje já teve venda, 4 da manhã, ontem teve 3, 4 vendas. Então toda quinta-feira teve venda, quarta-feira, terça-feira, todos os dias as pessoas estão vendendo, tá? Isso aqui que tá vendendo são os meus afiliados, usando a estratégia desse vídeo aqui, Então se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista esse vídeo que você tá vendo agora, e depois venha assistir esse vídeo aqui, porque também ele é uma grande oportunidade. Por que eu falo que é uma grande oportunidade? Porque a maioria das pessoas que querem trabalhar com marketing digital, com afiliado, não tem ideia do que é possível fazer. Então, por exemplo, ela pode vir aqui no YouTube e subir vídeo review, deixar ali que vai vender, um dia vai vender, tá? Tanto é assim que eu tenho pessoas do meu, do Ferramentas Milionárias, que são alunos, que fizeram essa estratégia aqui já com ferramentas, não demorou 10, 20 dias e já estavam vendendo. Tem uma moça lá que tá vendendo 3, 4 por dia já, tá? Então, se você fizer o que eu vou mostrar pra você bem direitinho aqui nesse vídeo, você vai conseguir fazer dinheiro com isso aqui, tá? Lembrando, Ferramentas Milionárias custa R$29,90 por mês, tá? É recorrência. Então se você conseguir vender 10, vai ganhar R$120 por mês, tá? Se você vender R$1.000, vai ganhar R$12.000 por mês. Então, não é difícil de vender, tá? A questão é só você começar de algum jeito. Só pra quem não sabe o Ferramentas Milionárias é isso aqui, tá? Essa página de venda aqui tá completa, tá? A pessoa que entrar aqui lá vai ter prova social, vai ter tudo, então você pode ficar bem tranquilo que a página tá bem completinha. E quanto ao conteúdo, pessoal, como é que funciona aqui? A gente todo mês tá colocando ferramentas novas aqui pra facilitar a vida das pessoas. Então, por exemplo, são plugins para o WordPress, são ferramentas para o YouTube, ferramentas para o Facebook, a gente vai colocar uma agora de TikTok, uma outra de tráfego pra melhorar o ranqueamento do próprio WordPress, da pessoa, do site, blog, enfim, tá? Além disso, a gente tem uma aula semanal com todos os nossos alunos, tá? Então a gente faz uma aula toda semana com os nossos alunos, tirando dúvida, dando estratégias novas, escutando o que eles querem dizer, como é que eles podem começar, tá? Tem um monte de alunos que já tá vendendo, que já tá ganhando dinheiro com estratégia de eBay, estratégia de Amazon, estratégia de YouTube, enfim. Tá? Aí tem aulas de YouTube, tem aulas de WordPress pra você criar teu site, tá? Tem os meus cursos completos pra você poder assistir eles aqui. Shopify Monster, o Vendedor Global, tá? Tem mais um monte de ferramenta, tem ferramenta pra afiliado lá no Clickbank nos Estados Unidos, tá? Ó, vendinho. Tá? Então, conteúdo é o que mais tem aqui, tá? A questão só é você saber colocar em prática e fazer rodar o negócio, fazer funcionar, tá? Então, se você oferecer esse produto por R$29,90, é muito de graça, porque só os plugins que as pessoas ganham nas ferramentas aqui já valem bem mais que isso. Cada plugin vale muito mais que isso que R$29,00, tá? Só uma... Por exemplo, a mentoria que a gente faz, geralmente, a gente cobra R$3.000,00 pra você, com os alunos. Então, a gente tá fazendo uma aula semanal com todos os alunos aqui. Obviamente, não é tão direcionado, não é um grupo pequeno, tá? Mas a gente tenta atender todo mundo e mesmo assim, você veja, a gente consegue atender todo mundo e faz uma aula semanal por semana. Você vai ter contato comigo toda semana, uma vez por semana, aonde você vai tirar tua dúvida, vai dar tua opinião e, enfim, tá? A gente tem também um grupo de alunos do Telegram. Muito provavelmente, a gente vai usar um grupo do Facebook, porque o pessoal disse que é melhor pra eles, tá? E, basicamente, é isso. São mais de 600 aulas que você vai ter aqui. Não sei quantas horas de aula ao vivo, quantas dicas, enfim, tá? Muita coisa que a gente não fala no YouTube, a gente fala ali no grupo com o pessoal, tem lista de fornecedor, enfim, tá? Tudo que a gente tá desenvolvendo e fazendo, a gente ajudou o pessoal também, porque é interesse que as pessoas fiquem no plano mensal com a gente. Então, a gente tá sempre tentando dar alguma coisa a mais pras pessoas pra incentivar elas a ficarem. E é isso que você vai fazer. Então, por exemplo, até aqui, pessoal, se você usar essa parte que eu fiz desse vídeo aqui pra divulgar no YouTube, você pode fazer uma introdução mostrando o dashboard, que é isso aqui do curso, pras pessoas que querem comprar esse curso. Então, pra você incentivar as pessoas a comprarem o curso. Então, você vai mostrar pra elas como é que funciona, quantas aulas tem, enfim. E é isso que é o segredo. Então, você vai lá, vai fazer um vídeo review, tá? Vai aparecer no começo do vídeo. Se você não quiser aparecer, pula pra parte que eu tô falando já, tá? Não precisa aparecer, não precisa fazer nada. E deixa lá o vídeo rodando, tá? Vai ter outro vídeo, que é esse vídeo aqui, se vocês quiserem também, que tá aqui na página de vendas. Eu vou deixar o link dele na descrição. Então, se você quiser, se você quiser, ó, mais uma venda, tá vendo? Se você quiser, você pode baixar também ele e utilizar esse vídeo que tá promocional ali, tá lá na página de vendas. Aí você também pode subir no teu canal de YouTube, pode promover ele da mesma forma que eu tô falando aqui agora. O ponto aqui, pessoal, é que você tem que pôr em prática, tá? Não adianta você ficar pensando muito porque senão não funciona. Qual que é a regra pra você fazer isso aqui? Tags. Você precisa colocar as tags nos teus vídeos de vendedor global e ferramentas milionárias, tá? Essas tags têm que estar nas tuas tags e na tua descrição do vídeo, senão não pode subir o vídeo, tá? Você não pode, não pode criar canais usando a minha foto ou usando a minha logo ou usando o nome dos meus cursos ou dos meus canais. Então, por exemplo, você não pode criar um canal ferramentas milionárias ou um canal Shopify Monster ou um canal Murilo Bevervanço, tá? Não pode. Se você fizer isso, primeiro que um canal Murilo Bevervanço você vai perder ele imediatamente porque é um canal onde eu tenho autoridade completa porque é o meu nome e você tá infringindo uma regra, falsidade ideológica, tá? Você não pode fazer isso. Vendedor global é minha marca registrada. Quem usar vai ser banido da mesma forma, tá? Eu tenho o direito de distribuição do Shopify Monster e do Ferramentas Milionárias porque eu sou produtor dos cursos. Então, não complica a tua vida e não complica a minha, tá? Simplesmente baixa o vídeo, suba no canal, cria um nome do teu canal tudo direitinho, tem um pouco de imaginação. Basicamente, pessoal, é só essas as regras, tá? Aí você vai precisar fazer o quê? Vai ter um link de afiliado. Deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui pra gente ficar na dúvida o que é um link de afiliado. Vai ter um link de afiliado, no caso, esse aqui, link de afiliado. Na descrição da descrição desse vídeo aqui onde você vai ter que clicar nele e se afiliar ao Ferramentas Milionárias, tá? Fez isso, beleza. Daí você pode simplesmente começar a divulgar ele, tá? Aqui você tem uns exemplos bem legais como você pode usar uma descrição, tá? Não vai copiar a minha porque não faz sentido e você não vai ranquear. Mas você pode tirar de base como que tá a descrição aqui e fazer parecido. E, pessoal, é isso. Faz e deixa aqui e acabou. A tendência é que vai vender e não vai demorar muito porque é um produto de tíquete baixo, tá? Então, esse vídeo aqui que você tá assistindo agora ele vai estar sob licença Creative Commons. Baixe ele, edita a introdução só. Se você quiser fazer a tua e colocar, é melhor. Crie uma thumb pra você e seja feliz, meu amigo. Que Deus abençoe você que você consiga ganhar dinheiro, tá? Essa estratégia é de graça, de novo falando, você não precisa gastar um centavo. É simplesmente usar o meu vídeo e ganhar dinheiro com isso, tá bom? O outro vídeo que eu mencionei vai estar na descrição pra você baixar também, tá? Então, você fica à vontade aí pra usar de forma consciente e ganhar dinheiro. Desejo sucesso pra você. Se você não é meu aluno do Ferramentas, se é convidado a vir participar do curso também, que é essa estratégia e várias outras a gente coloca lá pra vocês. É isso, pessoal. Vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes e dar um chute nessa crise aí, tá bom? Deus abençoe vocês todos e até mais.